E quero deixar aqui bem claro também, que eu não faço parte de movimento nenhum, que eu não faço parte de movimento nenhum, colocaram um vídeo aí que eu saí com uma pessoa, essa pessoa foi indicada para nós, que ia ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, para alcançar mais trabalhadores, para ficar fácil da gente falar. E aí ele fez um vídeo como se fosse fazendo um teste e estava ao vivo. Eu errei por confiar na pessoa, porque a gente é simples, a gente é pai de família, a gente não tem essa malícia. Nós vamos ouvir o último orador, que é o representante da categoria, sou o Alassi Costa Laudim, conhecido, pode falar o nome? Chorão, é isso? Vossa Excelência tem quatro minutos na tribuna. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, todos da mesa, todos os nobres deputados que aqui estão. Deputado, a pauta é simples para aqueles jovens, trabalhadores, pais de família que estão na beira da pista já há dez dias. Nós estamos só pedindo a reivindicação que o governo atenda para tirar essa carga tributária que já sinalizaram com 46 centavos. Isso não atende o nosso desejo, porque não tem condições da gente trabalhar. Nós precisamos que o óleo diesel chegue abaixo de três reais. A gasolina chegue no preço da bomba a três e quatorze. Do jeito que o governo vai fazer, nós não sabemos. É isso o anseio da nossa categoria lá de fora. Fizeram várias reuniões, a primeira eu participei na Casa Civil, na segunda me tiraram da lista, eu não consegui participar, não sei o motivo. Algumas pessoas aqui presentes, tanto que estão no meio da gente aqui, e estavam na reunião, e quando a gente percebeu, já tinham assinado um acordo, eles me falaram ali fora agora, que não concordaram, mas não tiveram voz ativa. Então, que representante é esse de sindicato, confederação, que está lutando pela classe trabalhadora? Nós aqui, vários representantes de vários estados, eu só sou um porta-voz da categoria. Então, eu quero dizer para vocês, que vocês olhem pelo povo brasileiro que está lá fora. O país está em caos. Muita gente na beira da pista, pai de família, mais de dez dias sem poder ir ver sua família, passando necessidade, já não tem roupa, já não tem mais nada. E o presidente, os deputados, os senadores, não entraram num comum acordo, não chegaram num valor. Atendo as nossas reivindicações, que eu tenho certeza que hoje o pai de família vai para casa trabalhar e seguir sua vida. É só isso que a gente quer. A gente não quer mais nada do que isso. As pautas que foi, a PL, ótimo. Conab, eu tenho 18 anos de transporte, nunca carreguei uma carga na Conab, mas deram beleza. Graças a Deus, bom demais. Quem sabe um dia eu possa carregar uma carga dentro da Conab. Mas eu quero pedir, presidente, interceda por esses trabalhadores, por nós, o povo que está lá fora. Só dentro do Catalão, em Goiás, nós estamos com 6.500 caminhões parados. O exército passou lá, perguntou quem queria ir embora, todos responderam não. Olhe onde que a gente foi parar. Então eu peço encarecidamente, olhe pela nossa categoria. Nós estamos desesperados. Tire o custo da Petrobras, eu não sei como que vai fazer. E quero deixar aqui bem claro também, que eu não faço parte de movimento nenhum. Que eu não faço parte de movimento nenhum. Colocaram um vídeo aí que eu saí com uma pessoa. Essa pessoa foi indicada para nós, que ia ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, para alcançar mais trabalhadores, para ficar fácil da gente falar. E aí ele fez um vídeo como se fosse fazendo um teste e estava ao vivo. Eu errei por confiar na pessoa, porque a gente é simples, a gente é pai de família, a gente não tem essa malícia. Então é isso que eu quero dizer. E quero pedir para vocês, interceda por nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Wallace. Obrigado, Wallace.